Fala aí galera, aqui o Diz trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje vamos reagir ao vídeo Rap do Thor vs Visão Fat canal Raplay do canal do TK Raps Antes eu queria pedir pra vocês Deixarem aí nos comentários perguntas Que eu vou fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês Desse vídeo aqui, então deixem nos comentários Perguntas e bora reagir Aqui no final da minha opinião, daquela analisada No vídeo, deixa eu me ajeitar aqui Que faz tempo que eu não reajo a vídeo do TK Então bora lá, go! Eu vou mudar o nome do canal pra ovelha react Tá muito estranho o meu cabelo Fica o Thor e o Raplay Criado por o Tron Pra trazer destruição Visão Trarei sua aniquilação Pobre Deus pagão Se acha onipotente Mas ao meu ver não passa de impotente Ser inconsequente nunca vai me superar Depois dessa batalha até hoje vai chorar Pego seu mirroni E bato na sua cara Deus do trovão Dá mais pra faiscar de paz Se o adversário é um deus Acho que cê tá sem sorte Meu nome é Thor Mas pode me chamar de morte Cruzou o meu caminho E meu martelo te cruzou Eu chego na batalha E sua vida já acabou Contra o Deus do trovão Acho que é apelação O Pikachu já era páreo pra trazer sua extinção Agora prepare-se para se submeter Vou levantar do meu martelo Já faço você gemer Eu chego na batalha Agora é o seu fim O poder de verdade Sei que emana de mim Mais forte do que eu Saiba que não existe não Tema perante todo O poder do visão Eu chego na batalha Agora é o seu fim O poder de verdade Sei que emana de mim Mais forte do que eu Saiba que não existe não Thor, Thor O Deus do trovão Tá de brincadeira Acha que vai me derrotar Manipula a densidade Nada pode me tocar Mas eu posso te socar Eu irei te atravessar Eu vou te devorar por dentro E você vai gritar Como nunca sentiu Agora cê vai sentir A dor imensurável De perder pra mim Rajadas de energia Do sol Um golpe fatal Hoje quem era Deus Se torna mortal Eu chego sem feio na base Mostrando o poder Destruindo sua face Revelou a força Os Deus que habita em mim Acabam com o impasse Você se acha grande Mas aqui eu te encurro Divisão Vá apanhar tanto Que vá até ficar caô Você nasceu de um robô Não tem nenhuma experiência A falta de cabelo Representa sua demência Olhe e contemple O Deus todo poderoso Com a força de um trovão Eu te degrado até o osso Não se iluda Faça Estou num nível surreal Te amasso Te quebro no meio Eu te causo receio Você passa mal Aqui não é o inferno Mas sinta esse olhar 15 milhões de graus Você vai queimar Sou visão A raiz do seu medo Depois dessa batalha Serei o seu pesadelo Uma mente brilhante Além da imaginação Pra que julgamento Sou sua condenação Pensou em ser meu pesadelo? Deixe de insolência Quando acabar essa batalha É o fim da sua existência Abra os olhos e cita aniquilação Quando pensou em me atacar Você já estava no caixão Você chega pra me enfrentar Mas eu sigo o meu caminho Não preciso lutar Você se derrota sozinho Se viu mais que surreal Agora fica o talvez Te mate, curto, te humilho Só pra te matar outra vez Eu chego na batalha Agora é o seu fim O poder de verdade Sei que emana de mim Mais forte do que eu Saiba que não existe não O aperante todo O poder do visão Eu chego na batalha Agora é o seu fim O poder de verdade Sei que emana de mim Mais forte do que eu Saiba que não existe não Cor, cor O deus do trovão Mas eu acho o visão muito apelo Mas eu já vou falar pra vocês Rap do invocação do mal Tem um finalzinho, não tem? Tem Eu sou o TK E esse é meu canal Se você gostou Se inscreva na moral Deixa o like aí Só pra poder fortalecer Porque o canal do TK Não funciona sem você Fala pessoal Aqui é o TK Quem cantou esse rap aí comigo Foi o Gabriza lá do canal Rapley Vou tá deixando o link Do canal dele aqui na descrição Ou clicando na tela Recomendo pra vocês lá O rap do Meruém dele Que ele cantou Com o parceirão Jeb lá Que ficou muito foda E tem uma meta pra vocês aí Se esse rap bater 5 mil likes Eu posto outro rap logo em seguida Então Já deixa o seu like Pra fortalecer E ajudar a trazer raps Com mais frequência Tamo junto Fui Beleza Você tá com 1.300 Então galera Esse daqui foi o react Do vídeo Rap do Thor vs Visão Fat canal Rapley Do canal TK Raps Bom primeiramente Vou falar pra vocês Que eu não conhecia O canal do Rapley Cara E pelo que eu vi aqui Mano Curti demais Eu vou olhar depois O canal dele também E essa combinação Dos dois Cara Ficou muito da hora O TK E o Rapley Ficou muito bom Essa batalha Do Thor vs o Visão E como eu falei ali No final do vídeo Não em relação ao Rap Mas entre o poder dos dois O Visão Eu acho que é muito Mais apelão Do que o Thor O Thor é muito forte Mas Sei lá O Visão é muito apelo E sempre que eu vejo Esses dois Eu lembro da cena Dos Vingadores Onde tá todo mundo Tentando erguer O martelo do Thor O Capitão América Todo mundo E o Visão chega Ele erga O martelo do Thor E todo mundo fica com uma cara Olhando pra ele Sempre que eu vejo esses dois Eu lembro dessa cena E cara Em relação ao Rap Qual dos dois eu mais curti Eu vou ficar em cima do muro Eu vou deixar pra vocês Que os dois eu achei Mano Pra mim deu empate 50 a 50 Porque os dois Ficou muito da hora Teve a visuação Das duas partes Teve parte séria Da hora também Na rima dos dois Teve acelerada Então Eu vou ficar em cima do muro Eu vou deixar pra vocês Decidirem aí Deixa aí Quem que você acha Ganhou o Thor Ou o Visão E é isso Então esse aqui foi o React Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue esse seu site Que tá tudo na descrição Tem o Twitter Tem o Snap Tem o Instagram Segue tudo aí Que é muito importante E até o próximo React Tchau